Pra nada, só dá tp e morre dando tp. Eu tenho a utilitária, eu curro. Daqui a pouco eu volto a ajudar eles. Topsinas subindo. Baixando Topsinas. Pidio aqui não, galera. Ele tá no céu aqui. Ele caiu bom, eu acho que a gente vai ver. Tem duas aqui não, a Sky e a Killjoy. Tá, tá. CT chegou. Nossa, errei a bala. Errei, velho? Pega. Mano, eu vou pegar minha smoke e errei com a bomba, tá? Lá vai, Falcão. Último jogador. 45. Que jeito de morrer. Toxina subindo. Baixando Toxina. Um brecha ali. Sem A, guys. Mais dois aqui comigo, tá? Dois meados. Tô com a Spike. Acho que tava... Mano, tem muita arma a céu, ele vai querer pegar. Acho que a gente fica de mira aberta. Quase. Quase boa. Fili, Fili. Fili, Fili, Fili. Toxina subindo. Faixando Toxina. Tá vindo lá dentro do contato. Ox, relax. Toxina subindo. Tem uma arma aqui, mano. Uma Bulldog. Tem uma assazenda do Bela. da Raze. Só que já é, só que já é. Há uma shot. Troxina subindo. Ele vai gastar a segunda bando e não vai pegar a Info, depois eu vou. Troxina subindo. Desativado. Koa, caiu. Fecha. Mais shot Tocina sobe. Tem um cara aqui comigo ainda. Da aí, mano. Da Raze, vamos lá. Tá aqui comigo, lá na A. Lá, lá na A. Tá com a Suzy, ele tá de querer. Selve. Eu acho que ele pegou a Vandal que tava no chão aqui e caiu correndo. Eu acho que a Haze pode sair lutada de começo, cuidado. Eu acho que não faz isso nunca. Toxinas subindo. Esmoka, correu ou não? Esmoka, correu ou não? Esmoka. Esmoka, correu. Baixando toxinas. Vou arriscar, mano. Meteu louco. Mano, eu acho que junta a B lá, não? Ele parei da meia. Aí está onde você tem, hein? Mano. Nem ideia. Vou desativar a torreta do B agora. Tamo ficando sem tempo, tá? Gastam 30 segundos. Esse é meu, velho. É dele. Não recarreguei. Toxinas subindo. Roubada. Roubou. Baixando toxinas. Menos 100, não sei. Tem mais dois em cima da parede, hein? Então, Blaze, é que a Viper nunca vai aparecer de smoke solo nesse mapa. Na realidade, em quase nenhum mapa. Na maior parte dos mapas, a Viper vai fazer esse papel. Que é basicamente tirar a informação de alguma quina e encher o saco. Na Bind, ela faz isso no meio. Sabe aquela parede reta com aquela smoke enroladinha? Vou fazer na B também, com aquela parede que cai aqui e a bolinha que cai aqui. E normalmente, ela não vai aparecer como Smoker. Ela vai aparecer como, tipo, um sentinela. Pra encher o saco mesmo. Tem aqui o Jai e o Denaro. Toxina subindo. Peguei. Baixando toxinas. Abate. A ver se os caras vão rodar ainda, B. Ah, se não tem nada aqui. Tô entrando lá, tá? Toxina subindo. Cara, tá de 12 aqui no B, guys. Abate, chute, não sei. Alguém consegue vir, ah, guys? Abate mais. Ele tá na rampa. Tem uma astra B ainda. Spike no chão, A. Alu, gente. Pior que eu avisei ainda. Os caras falaram com a faca na mão. Eu peguei um timing muito bom, velho. Esse timing que eu passei pra base. Só que eu sabia que a Sky ia aproveitar esse timing. E ela ia ganhar a rampa. Uma dica pra pegar timing é aproveitar os utilitários. Por exemplo, aquela bang que a Sky fez aqui. Mano, eu não tomei aquela bang por muito pouco. Só que, tipo assim, como foi muito próximo que eu não tomei essa bang, eu consegui aproveitar esse gap. Ele aclinou tudo com o Lobo agora. Provavelmente ele sabe que eu rotacionei em meia. Ele gastou a segunda bang dele. Quebrei a torreta dele na arma. Se não tivesse essa torreta, ia dar muito bom. Mano, eu tenho ult. Eu vou pro bomb com vocês. Ah, que larga. Já tem ult, tá? Ah, cara. Próximo jogador. Moke base acabou num timing muito ruim. Pra cima de moar, não. Tem dois caras rampa. Tá aqui, voltando pra você. Tá velho. Mano, se você não é isso, você mata um dois. Vai, ligou a paro de boa. Mais um, embaixo. Aqui embaixo, vai. Ele é de 10, ele é de 10. Spike no chão. É o Mr. M! Eu acho que eles grudam ali no contato. Vou puxar o chão, o chão tá, o bagado. Acabou de muito céu, acabou de muito céu. Vamos sair pela base, eu acho que é o mais safe. Eles tão macando quase isso aqui. Mais um, 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 mais um. Eles não precisam sair mais. Eles vão se reviver lá, tá? Eles vão ter que adiantar esse pão. Você tem mais um? Não tá, Bird. Olha a chance de eu matar esse cara nesse pixel. Tem um cara metal aqui, velho. Você não matará meus aliados. Vai acabar a parede e meia e eu vou vir da céu, calma aí. Tá bom. Ah, voltou. Toma rock. Bruno, por que não vira coach? Mano, por que... Igual eu falei, eu acho que pra tu entrar no cenário profissional, tu tem que curtir demais o game. E nesse momento, o game tá quase me fazendo pular do prédio. Defender se é o B, tá? Vou gastar ganho pra... Velo A. Toxina subindo. É, ele... Ah, lá. Ah, tá. Globando meio, hein? Globando meio. Passou? É, tudo bem, tudo bem. 4 ou 0, B. 4 ou 0, B. No texto motivador, expresso apoio ao streamer coreano. Não, isso daí foi no chat de EPT, cara. Só do jeito que começa aí já dá pra saber. Isso é falso. Vou pedir teu smoke mail daqui a pouco, tá? Fica comigo, Razer. Fica comigo. Vai acabar, vai acabar. Faz emissão, mil. Tem voo no meu corpo pro céu. Tem A? Passa a gente A. Passa no mapa. Passa a A. Desmocou o correio. Passou mais de um, tá? Mais ou mais de 35. Peguei A também. Peguei a 3. Pega a 3. Pega a 3. Pega a 3. Pega a 3. Eu tô paredado no seu A aqui, tá? Tô sem info. Caiu o bomb agora. Um no jardim, não veneno nele, ó. Pocina, subindo. Pob, rob, rob. Resta um inimigo. Mostra, né? Granada! Ele tá na direita. Na, na, tô bem. Resta um 30 de direita. Dorme aí. Boa. Correio, 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 correio. Lá bate pra mim, ó. Saia daqui. Bocinha, mortinha. Lá vai, foco. Você tem mais. Spike no chão. Meio. Resta um inimigo. Acho que ele tá meio, né? É, mercado. Você pode onelhar. Lá vai, foco. Quanto tempo demorou pra você ser bom? Ainda tá demorando. Sky, rei, esse cara não. Sky. Passar, vou pra rampa. É o Conan, é muito bom. Tocinha, subindo. Ai, popa, volta o Conan. Volta, volta. Tem um cara rampa, tem um cara rampa. Ele voltou. A gente tem mais um água? Ele falou vários. Pode ter mais um. Pode ter mais um. Ah, vamos com essa cara junto. É voltada. Tá, eu tenho. Sky, um de vida. Resta um inimigo. Um de vida, um de vida. Só 30 segundos. Longe de veneno ativo. Jogo. Vai passar, vai passando. Sabe smoke me aí, Ted? Veneno desligado. Mais dois. Cara, tá procurando ter se motivacional. E vai mandando no chat, cara. Um jogador. Ah! E notícia dos times da Loud, masculina de Valant. Aspa saiu da Loud. Muito provavelmente, Yaya vai sair também. E aí, vai ter que substituir. Vai ter que ser eu. E no FS. Dá pra substituir aí a equipe. Bombe, bombe. Ah, não foi. Já saiu um inimigo. Não foi dor. Ah, ele. Ah, o Ted caiu. Ah, o Ted caiu. Ah, o Ted caiu. Ah, filho da... Tava aplicando o golpe. Ai. Tava aplicando o golpe. Obrigado.